Começa nesta segunda falando de segunda divisão, como era de se esperar com estádios vazios e muitos, mas muitos lances pitorescos. Teve time com nove jogadores, goleiro improvisado, comemoração de gol atrapalhada, enfim. Vamos ao que de melhor aconteceu, o que de pior também, né? No sábado, pela segunda divisão. A gente começa com a rodada dupla no Tomazão, primeiro jogo da vida do São Paulo Cristal, que representa a Cruz do Espírito Santo. E com uma atração de peso, olha aí o zagueirão Fábio Bilica se aventurando na segundona da Paraíba. A diretoria e a comissão estão de parabéns, né? E junto com os jogadores a gente vamos em busca ao acesso. Apenas 70 torcedores pagaram ingresso, mas tinha mais gente acompanhando a partida com a visão, por que não, privilegiada. Em campo, o São Paulo fez valer o favoritismo. O Eldon mandou na área e Lucas desviou para o gol. No segundo tempo, Jalisson confirmou a vitória. 2 a 0 para o São Paulo Cristal, em cima do Spartaks. Aniversário que se fechou o tempo todo, querendo jogar por uma bola. E nós, querendo encontrar o nosso gol, saímos toda hora, nós estávamos saindo mais do que ele. Mas graças a Deus fomos felizes pela ousadia de querer vencer o jogo. Na segunda partida do dia, Desportiva e Miramar de Cabedelo. E olha a torcida de Guarabira fazendo festa para a volta do espantalho do Brejo ao futebol paraibano. É uma competição que a gente sabe que tem que ser aguerrido, tem que ser forte, tem que ter muito... Primeira coisa, psicologicamente, estar preparado, porque é uma batalha. A segunda divisão são 10 para duas vagas. No campo, vitória sacramentada no intervalo de 4 minutos. O primeiro gol da Desportiva saiu aos 14 do primeiro tempo com Matheus Guará. Aos 17, Matheus Souza apareceu para fazer o segundo. E aos 18, Fabinho passou por todo mundo e marcou mais um. 3 a 0, Desportiva. O Miramar ainda descontou com o Júnior, aproveitando o passe de Valparaíba. Mas ficou nisso, 3 a 1, para a alegria da torcida guarabirense. É importante começar vencendo, mesmo que fora de casa, praticamente, para a gente. Mas a gente saber da nossa força, saber da qualidade da equipe. Agora o grupo do Agreste, teve fato estranho? Claro que teve. Olha aí o picuiense em campo. Dá para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 jogadores. Isso mesmo, o time jogou com 2 a menos, porque não conseguiu regularizar todo mundo a tempo. Para piorar, o goleiro David se machucou no aquecimento e jogou no sacrifício com uma luchação no pulso. Ele aguentou até os 36 do segundo tempo, quando saiu, e deixou a picuiense com 8. Com tanta facilidade, o Esporte Campina ganhou por 5 a 1, maior goleada da história do clube. Por fim, o grupo do Sertão. No José Cavalcante, duelo de nacionais. O de Patos contra o de Pombal. Jogo movimentado, teve bola no travessão. Pênalti perdido. Esse aí, do Enersino. E também teve gols. Márcio abriu o placar para o Nacional de Patos. Aí, um pênalti para o Nacional de Pombal. Manu foi para a cobrança e deixou tudo igual. Só que, na comemoração, os jogadores de Pombal foram festejar demais com a torcida e ninguém marcou o centro. Troca de passes na área e jobói, sozinho, sem muito trabalho para fazer o segundo no Nacional de Patos. E de nada adiantou a reclamação dos jogadores do Nacional de Pombal. Gol válido. E vitória do Canário do Sertão. Na minha concepção, e eu conheço um pouco de regra com toda a humildade, A equipe do Nacional de Pombal tomou o gol por inocência, por ingenuidade, por não conhecer as regras. Essa é que é a verdade. Na comemoração nossa, infelizmente, poderia ter vários jogadores ali na frente do gol para que não pudesse sair com aquela bola. Mas foi na hora da alegria ali, né? Os meninos precisam mais madurecer em algumas coisas do futebol. Infelizmente, saímos com a derrota, mas eu senti firmeza na nossa equipe.